E agora, chato, senta-se no sofá e tal. Lá não, a Ana ia dar um pezinho de dança. E cá também vou. Ah, pronto! E cá também vou. Não, mas é toda uma... Eles têm o lema de São Tomé, o leve leve. E o leve leve aplica-se em tudo. Tudo é com calma. Tudo... Perguntamos na rua, está tudo bem? Leve leve. Leve. Já consisto, Elvia. O que, Elvia? Estou-lhe a perguntar, sabias disto? Porque ela está ali, está-se lá na cabeça. E ela diz que sabia, estás a ver? Mas ela é de São Tomé. Mas tem conhecimento, se calhar. Então ela também é lá daqueles países, não é? De África. Olha, Ana, agora é claro que quando fores em janeiro do próximo ano, já não vais no regime de voluntária. Podes fazer voluntariado lá. Sim. Mas tu tens que ir para lá de trabalhar. Pronto. Como é que vais? Esse é o problema. Pronto. Eu fui convidada para ficar como coordenadora da fundação, em regime de voluntariado. Que à partida irei aceitar, sim. Mas depois preciso de algum meio de subsistência, exatamente. Depois mesmo lá. Exatamente. É muito difícil arranjar emprego em São Tomé, a partir de Portugal. É quase missão impossível. Não há... Eu vou à internet, porque isso há contactos, o que é que seja, e não existe. A melhor forma será ir para uma ONG. É o que eu tenho tentado. Até agora ainda não consegui grande coisa. Depois fui ontem à Embaixada de São Tomé, porque depois fui lá ao Serviço Estrangeiros e Fronteiras. Disseram-me que eu podia entrar com o visto de turista, e depois arranjar lá trabalho e mudar para o visto de trabalho. Aqui dizem-me que não. Dizem que eu tenho que sair daqui com o contrato assinado e com o visto de trabalho, e só depois ir. Assinar um contrato em São Tomé, a partir de Portugal, não é fácil. A não ser que seja para uma ONG. E abris um negócio, não? Para já não. Pode ser uma hipótese depois, mas para já, para já, ainda tenho que estudar muito bem. Mas o KG, que ela não faz a mesma ideia como é que vai, mas já diz, em janeiro eu vou. Ela quer lá saber. Eu tenho o resto, confio. Ela segue, ela está aí a seguir o coração dela. Isso é que é mesmo uma aventura, Ana. É um bocadinho, só que toda a gente diz que coragem. E eu digo que coragem foi aquela que eu precisei para voltar. E para deixar tudo aquilo para trás. É verdade, eu sei disso. É portanto, está a dizer que o nosso realizador, o Fayette, viveu lá. Eu sei que o pai dele foi para lá e ainda ele era muito pequenito. Mas isto é realmente... O que é que os teus pais dizem de tudo isto? Ou não é melhor não perguntar? Pode perguntar. Não, eu quando voltei em setembro, eu desde setembro que digo que quero ir viver por assunto, não é? Eu quando voltei, uma das minhas amigas que foi, a minha mãe foi-me buscar ao aeroporto e ela disse para mim, tia, quando chegar a casa, sente-se. E a minha mãe, eu já sabia, eu já sabia, eu não devia ter deixado vir. A mãe chora, babirranho, quando se costuma dizer. Quando lhe liguei a dizer que tinha sido aceita, etc, etc. Eu super contente, mãe, fui aceita, não sei o quê. Ah, está. Ah, que bom. E disse, oh meu Deus, está contenta, estou tão contenta. Ai filha, não consigo, mas eu vou tentar. Entretanto, eles perceberam que enquanto eu lá estava, estava completamente feliz da vida. Claro. E perceberam logo que isto ia ser o passo seguinte. O meu pai ainda tentou convencer-me e tal. Então, no dia em que eu cheguei, ele foi-me visitar a casa, eu tive três dias a chorar compulsivamente. Mas da Lúcia... Quando cheguei... Não, 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 tristeza. Não, tristeza, a saudade, a saudade. O meu pai chegou lá à casa e eu chorava desalmadamente. E o meu pai, a certa altura, disse, vai, se queres ser feliz, vai. Não consigo. Ele tem que se render. Pronto, e agora já estão completamente conformados com a ideia. Tem-me ajudado também a perceber a melhor forma. E como é que vou conseguir ir para lá? E tu lá não conseguias ir mesmo para a tua perfeição? A ideia é essa. A ideia é essa. Eu já tenho alguns contactos com o hospital, com clínicas. Tenho muitos amigos lá que, felizmente, me estão a ajudar imenso. Eu ligo-lhes. Ai, preciso que me arranjes isto. Eles vão correr a arranjar e etc. Já tenho o contacto do Ministro da Saúde. Portanto, eu estou a tentar assim... Ela está mesmo convicta. Está mesmo subida. Só que aqui, às vezes, sinto-me um bocadinho impotente por isso. Porque é muito difícil. E acabo por lhes dar mais trabalho a eles do que eu deste lado. Pronto, o mais seguro e com mais garantias seria mesmo uma ONG. Vamos ver o que é que se consegue. Nunca te passou pela cabeça e eles faziam voluntariado, assim, noutro país só para conhecer a tua realidade? É assim, eu agora estou completamente apaixonada por Sérgio Men. Não, pronto, mas já decidi, já não é... Se a Ana for uma menina de muitas paixões, está sujeita a isso. Eu nunca na minha vida puse a hipótese sequer de viver fora de Portugal. Nunca. Nunca. Para mim, quer dizer, eu gosto muito de estar aqui com a minha família, etc. Mas agora... Isso é que foi umas férias marcantes. É verdade. E como é que surgiu a ideia das férias? Já agora... Ah, isso foi... Estava com dois amigos, vamos viajar, etc. São Tomé sempre foi um dos meus países de sonho. Um daqueles países que eu queria muito conhecer. O meu pai nasceu em Angola. Viveu em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, em muitos sítios. E as histórias que ele mais conta são de São Tomé. São Tomé. Portanto, eu apesar de não conhecer muitos sítios de África, sempre senti uma grande ligação. E depois, quando fui para São Tomé, eu já tinha ido à Guiné, adorei a Guiné, mas não houve esta ligação que houve com São Tomé. E pronto. E assim foi. Depois conseguimos. Consegui convencê-los aos dois a ir a São Tomé e fomos. Tens que ir à República Democrática do Congo. É o país mais lindo do mundo. Que a mulher dele é de lá. Olha, vamos passar as fotografias, porque a gente está aqui na conversa. Estamos aqui de boca aberta a ouvir a Ana. Nem se isto são histórias. Eu adoro estas histórias. E se a gente se estoura, daqui a um bocado já não dá para passar as fotos. Porque o tempo vai passando. Vamos lá ver então aqui. Estas fotografias. Nós fazíamos parcerias com outras instituições. E esta aqui era da D-Mix. A D-Mix trabalha muito com reciclagem e utilização de materiais reciclados. Pronto, isto são os meus quatro, os meus três colegas. Pronto. Aqui a Ana já está mais para si. Isto foi na primeira semana. Só para te calar. Ou seja, vamos bater as tranças. Isto foi na primeira semana. É o Paulo, a Inês e a Mariana. Uma das coisas que, para onde faz, e que eu acho que faz muito sentido, antes de ir, fazem uma reunião. Em que explicam mais ou menos qual é o projeto, etc, etc. Mas focam-se muito na gestão de problemas e conflitos. Porque ao fim e ao cabo estão a juntar quatro pessoas que não se conhecem de lá nenhum. Numa casa a viver 24 horas por dia. Vocês não se conhecem. Nós não nos conhecíamos, nós nos conhecemos lá. Aquilo tinha tudo para correr mal. Mas acabou por correr lindamente. Porquê? Tinha tudo para correr mal porque éramos todos completamente diferentes. A Inês, por exemplo, era vegan. Teve a sorte de eu não comer carne. Os meus dois colegas também não comiam carne. Adaptámos todos à alimentação dela. E a coisa foi lindamente. Só tivessem que cortar com o peixe. Não, eu ia comendo o peixe e eles também de vez em quando. Mas muitas vezes não era preciso. E fazíamos a alimentação vegetariana. Não gostava de nada. Pronto, quer dizer, de repente estamos os quatro. Não nos conhecemos. A viver juntos num país completamente diferente do nosso. Mas correu espetacularmente bem. E danos todos super bem. Em algum momento de nunca ter aquelas saudades de casa? Não. A única vez... Pronto, isto vai ser absurdo, mas a minha família já está habituada. A única vez que eu chorei por saudades foi a falar por videochamada com a minha cadela. Com a cadela? Com a minha cadela. Que é assim o grande amor da minha vida. Com a cadela. Os pais não estão a ouvir isto, não. Ah, mas eles sabem, eles sabem, eles sabem. Ai, 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 ai. Não, no dia em que cheguei ao aeroporto... É que a gente estava a falar por videochamada com a cadela. O que é que a cadela disse? Ela começou a chorar e o meu pai disse, vá, não fales mais que ela está a ficar triste. Pronto, e não falei mais. Oh, a sério? A sério. No dia em que eu cheguei ao aeroporto, a minha mãe foi buscar com a minha cadela. Como é que se chama a cadelinha? Zoe. Zoe. E então, eu percebi que elas vinham aí, baixei-me, chamei-a, grande festa, etc. E a mãe da minha colega, da Inês, estava a filmar, assim, e depois disse, eu achei que ela ia assim para a mãe. Mas não, já toda a gente que me conhece já está habituada. Pronto, paizinhos, não é ver a mal. Não é ver a mal, mas os nossos filhos às vezes têm assim umas, pronto, umas destas. Claro. Mas do que é que sentiste mais falta lá, ou também vais dizer que não sentiste falta de nada? Não se sente, porque, quer dizer, aquilo que nós damos, que achamos que é uma necessidade básica cá, não o é lá. E acabamos por não sentir... Sim, mas como não estávamos a habituar... Mas não houve nada que me fizesse falta, quer dizer, o não ter internet, não ter telemóvel, sim. Não ter telemóvel, aquilo que eu fiz foi levar duas powerbanks, quando havia eletricidade punha a carregar, quando não havia, utilizar a powerbank para carregar o telefone. Iamos adaptando assim e não houve nada que me... Se a vida também é levada sem stress, as pessoas começam-se por habituar, não é? Completamente. Aquilo é contagiante. Pois. O lema do leve-leve é altamente contagiante. E o pessoal ali do hospital, o que é que diz quando... eles já sabem que tu queres... Ah, é assim que eu cheguei e eles perguntaram-me, pronto, quando é que voltas? Ah, tá. Eles perceberam-me imediatamente, também já me conheço a mãe, já lá estou há uns anos, perceberam claramente que tinha que voltar. E toda a gente percebeu que eu estava, de facto, muito feliz lá, portanto, não poderia ser de outra forma. É assim, por mais que nos custe, não é? Eu estou a falar agora mais para os pais, para os seus pais, mas por mais que nos custe, o que nós mais queremos e desejamos é ver os nossos filhos felizes. Claro. Claro que será difícil, porque uma coisa é a pessoa ir e estar num período, agora a outra é a pessoa estar permanentemente lá, não é? Mas é uma fase de adaptação, mas nós sabemos que os nossos filhos estão felizes, isso para nós já nos enxoculação. Exatamente. Os meus pais tentaram inicialmente fazer-me dar ideias, mas rapidamente perceberam que... Sim, nós tentamos sempre, querida. A gente tenta sempre. Mas rapidamente perceberam que não era hipótese. E depois é aquilo que os seus pais estão a fazer, é tentar agora perceber quais os meios e como a podem ajudar. Exatamente. Isso é quando os pais já viram que, ok, ela é feliz, é ali, então vamos lá já a miúda, pronto, aí para a frente. Eu estou a falar assim porque eu também tenho uma filha já com 24 anos notada, pronto, e ela às vezes também tem as decisões dela, eu às vezes digo que não, ou que não é bem assim ou assim e custa-me, mas nós temos que deixar ir. A minha mãe diz que vai viver para São Tomé comigo. Ah, então pronto, é uma solução. O pai também já lá esteve, portanto, olha, qualquer dia tem-os lá. Muda-se a família para São Tomé. E não querias? É melhor não responder. A Zoe vai. A Zoe vai. Toda a gente pergunta se eu vou levar a Zoe. Não, mas não tem condições para ela, lá está. Claro. Portanto, perfeito que ela esteja aqui segura. Pois é. No claro. Bom, esta conversa realmente é cheia de surpresas, cheia de... Porque são experiências... São experiências e é uma jovem. Pois? É uma jovem. Isto é um exemplo para muitos jovens que nos possam estar a ver. E era aquilo que eu tinha dito quando apresentei a Ana. Podem estar jovens que querem até ter este tipo de trabalho, não é voluntariado, e não saberem como proceder. E às vezes, vocês até que estão aí, até podem dizer, nós já tentámos e é difícil, como a Ana também está a dizer. A Ana não está aqui com paninhos quentes. Ela diz que é complicado, não é? Mas a força dela e a vontade dela é a força que vocês aí desse lado também têm que ter e vão à luta pelos vossos sonhos. Uma coisa que fazem muitas vezes jovens entre o secundário e a faculdade, durante aqueles meses de verão, é uma ótima oportunidade para embarcar numa aventura destas. Eu já falei com muitos. Tem muito tempo. Eu já falei com muitos voluntários internacionais que já passaram por aqui, mas nenhum deles me... Muitos dizem, tenho que fazer mais vezes. Mas nunca, nenhum me disse, vou para o lado definitivamente, não quero saber mais isto para nada. Não, temos sempre uma primeira vez, não é? Temos aqui uma primeira convidada. Portanto, no fundo, ela está aqui a incentivar a fazer voluntariado, mas está a incentivar a não ir para São Tomé, porque senão vamos desertificar Portugal os jovens. Toda a gente que diz que vai a São Tomé, eu aviso, vão, mas preparem-se, porque a possibilidade de querem ela lá ficar é grande. E eu tenho, sem exagero, três amigos meus que me foram visitar, querem ir viver para São Tomé. Pronto, é vida, mas também é assim. Cativou a Ana, cativou esses amigos, não é? Certamente há outros pontos pelo mundo que cativam outras pessoas. Claro, claro que sim, claro que sim. E São Tomé não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. Portanto, há muita gente que vai, muito bem, férias é ótimo, mas para viver aqui seria impensável. Claro. Portanto, há de tudo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti